Enquanto alguns servidores ainda não receberam o 13º salário, lá em Niterói, o prefeito, vice-prefeito, também secretários estão com salário garantido e com aumento, viu? Porque foi aprovado o aumento do salário do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários em uma sessão ontem na Câmara de Vereadores. Foi a segunda discussão. Esse reajuste vai valer, mas a partir de 2022. Vamos ver. A oposição tentou impedir a votação, alegando ilegalidade. A lei de responsabilidade fiscal de 4 de maio de 2000, a União dos Estados e o Distrito Federal e os Municípios, afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid, ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021. Ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021. Um, conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a menos de poder ou de órgão. A base do governo defendeu os reajustes. Nós estamos lidando com profissionais qualificados. Você não vai conseguir trazer do Rio, de outro estado, secretários qualificados, com salário de 14, 15 mil. É muita responsabilidade. Vou reiterar, nosso orçamento é 3 bilhões e 500 bilhões. Por causa da pandemia, as galerias do plenário estão fechadas com o público. Do lado de fora, manifestantes fizeram um protesto desde cedo contra o aumento. Antes da votação, os vereadores apresentaram uma emenda, determinando que os valores só mudariam em 2022. Pelo projeto, o prefeito eleito Axel Grael, do PDT, vai receber 32 mil e 500 reais, em vez dos 29 mil e 500 do salário atual. O vice-prefeito eleito, Paulo Bagueira, que é o atual presidente da Câmara, terá salário de 28 mil e 500 reais. Atualmente, o salário do vice é de 25 mil e 900 reais. Os vencimentos de secretários e procuradores vão passar de 12 mil e 200 para 16 mil e 500 reais. Por 10 votos a 6, os vereadores aprovaram o reajuste dos salários de prefeito, vice-prefeito e secretários aqui de Niterói. Para que esses aumentos comecem a valer, é necessária a palavra final do prefeito. Caso o Rodrigo Neves não sancione o projeto de lei nesta quinta-feira, que é ponto facultativo aqui na cidade, a decisão vai ficar para Axel Grael, que será beneficiado com a medida. Votaram a favor dos aumentos o líder do governo, Carlos Macedo, do Patriota, Emanuel Rocha, do Solidariedade, João Gustavo, do Progressista, Andrigo, do PDT, Leandro Portugal, do PV, Galo, do Cidadania, Renatinho, da Oficina, do PTB, Ricardo Evangelista, do Republicanos, Beto da Pipa, do PL e Rodrigo Fará, do MDP. Os votos contrários foram de Bruno Lessa, do Democratas, Casota, do PSDB, Renatinho, do PSOL, Paulo Eduardo Gomes, também do PSOL, Paulo Velasco, do Avante e Renato Cariello, do PDT. Caldo, progressista que estava presidindo a sessão, não votou. Quatro vereadores não compareceram. Pagueira, do Solidariedade, atual presidente da Câmara e vice-prefeito eleito da cidade, diretamente beneficiado pelo aumento, Leonardo Giordano, do PCdoB, Sandro Araújo, do Cidadania e Verônica Lima, do PT, que apresentou um atestado médico para justificar o não comparecimento, mesmo a sessão sendo híbrida, e muitos vereadores terem participado por videoconferência. É, Guilherme, pelo menos a proposta é que esse reajuste aconteça só a partir de 2022, e não a partir do ano que vem, que a gente sabe que ainda vai ser um ano muito difícil para vários municípios com problemas de caixa. Talvez não seja o caso de Niterói, que é um município que não está numa situação tão difícil assim, mas é um município que enfrenta a pandemia como qualquer outro, né? Onde os moradores perderam aí boa parte da renda, muitos perderam o emprego. Então, a questão era, não era o momento de dar aumento para prefeito, para vice-prefeito, para secretário. Então, pelo menos, o bom senso ali parece que prevaleceu e que esse aumento vigorará a partir de 2022. Enquanto que essa aprovação agora vai para a prefeitura e cabe ao futuro prefeito, que possivelmente deve ser beneficiado com esse projeto, o Axel Grael, dizer se concorda ou não. Vamos em frente, vamos para o Globococ? Vamos lá! Vamos lá!